A 18 de novembro, pelas 21h, o Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor-Novo, numa organização Filmes da Praça, com o apoio da Câmara Municipal de Montemor-Novo, recebe uma iniciativa integrada no ciclo de outono 2016, que combina o cinema com o teatro. Vamos ter a apresentação da peça de teatro Pensão de Sangue, da Alfredo de Brito, a curta de animação Estilhaços, de José Miguel Ribeiro, e a curta-metragem Lugar em Parte Nenhuma, de Bárbara Oliveira e João Rodrigues. Pensão de Sangue, Filhos de uma Guerra Colonial, é um monólogo sobre as consequências da Guerra Colonial, construído e protagonizado pelo ator Alfredo de Brito, estreado em junho de 2000 e revisitado agora. Estilhaços aborda a Guerra Colonial e os efeitos do stress pós-traumático no seio familiar. Lugar em Parte Nenhuma, uma curta-metragem que sintetiza uma entrevista a uma mulher que foi obrigada a fugir da guerra. José Miguel Ribeiro, Bárbara Oliveira e Alfredo de Brito dizem o que esperar desta iniciativa. O que vos espera esta noite em Montemor, eu não consigo bem dizer o que vai ser, até porque o Alfredo de Brito acabou de me confessar que o trabalho que desenvolve com esta peça é um trabalho onde, a parte do improviso, tem uma importância muito grande, e portanto este espetáculo será diferente de todos os outros, provavelmente, que ele apresentou até hoje. Os filmes são mais, enfim, em princípio eles não vão mexer, estão fixos, mas nunca testámos estas três obras juntas. E eu acho que o que vos espera é aquilo também que me espera a mim, que é ver como é que os telhaços, o lugar em Parte Nenhuma e a Pensão de Sangue, como é que estes três trabalhos juntos, o efeito que têm numa audiência. E, portanto, estou muito curioso também para ver. Há um tema comum, que é a guerra, o efeito da guerra na vida das pessoas. Infelizmente, a guerra não é o passado, é o presente, todos os dias vemos situações de conflito e os efeitos que não param. Infelizmente, para nós portugueses, estes conflitos parecem estar longe, mas temos um conflito que também nos parece estar longe, mas, afinal, não está tão longe assim. E o que eu julgo que estas três obras vos vão mostrar é que a guerra está presente hoje em Portugal, por razões que têm a ver com a nossa história e que têm a ver com acontecimentos que estão, no tempo, aparentemente muito distantes. Isto é a minha visão do que vem aqui. Não sei se o Alfredo Brito e a Bárbara querem acrescentar alguma coisa. Força. Eu acho que esta noite vai ser interessante, porque eu também não vi o espetáculo da Pensando Sangue, mas pelo que eu tive já a ouvir o Alfredo a contar, São histórias que convergem, apesar de serem histórias que vêm de origens diferentes. A história do Zé é mais focada na relação do pai e do filho e como é que a história do pai influencia o filho. A nossa história, a minha, do João, é sobre a minha mãe, é sobre a história dela, não tanto como me afeta a mim ou como me afetou a história dela, mas é como ela foi recebida depois de fugir da guerra, ou seja, a guerra não está presente, mas não deixa de estar presente. Vem atrás dela e marca a vida dela para sempre. E do Alfredo é esta coletânea de histórias que são tocadas também pela guerra. E eu sinto que é importante falar-se de como quando as pessoas são tocadas pela guerra elas nunca se livram dela e ela espalha-se por todas as pessoas que essas pessoas também tocam. Então, espero que esta noite sirva para nós combatermos um bocadinho o vírus e falar um bocadinho sobre ele e para nos curarmos também todos um bocadinho dessa guerra que nos toca. A pior coisa que pode existir sempre num país é quando acontece qualquer coisa e resolve-se fazer de conta que não se passou nada. Comparativamente, o esforço de guerra que foi feito em Portugal, na guerra colonial, comparativamente, por exemplo, ao que os Estados Unidos tiveram com o Vietnã, é completamente diferente. Teoricamente, nós tivemos um esforço de 2,5% da população. Os Estados Unidos tiveram 0,5%. É uma brutalidade. Isto marcou, para sempre, o que se passa a seguir. Marcou nos intervenientes diretos, nos intervenientes indiretos. Há coisas que são extremamente importantes. Por exemplo, enquanto um soldado nos Estados Unidos... Eu, às vezes, refiro a questão do Vietnã e dos Estados Unidos porque é uma coisa muito presente nos filmes, no nosso imaginário. Inclusive, no imaginário, todos nós já vimos imensos filmes sobre a guerra do Vietnã, alguns absolutamente espantosos. E parece que não se passou quase nada em Portugal. Nós tivemos um esforço não de sete anos, mas de 14 anos. Tivemos um envolvimento brutal, com imensa gente envolvida, e parece que não se passou nada, parece que se fez um pacto de silêncio à volta do tema. Como dizia numa conversa um dia o professor Fernando Rosa, historiador do século XX em Portugal, no mínimo, são necessárias duas gerações para se esbater as consequências. Se há uma coisa que nós nunca nos podemos esquecer, é cada vez que partimos para um combate, ou para uma guerra, ou para o que quer que seja, pelas razões mais fúteis ou pelas razões mais estúpidas, porque normalmente acho eu que são sempre razões fúteis ou razões estúpidas, de vaidades, de, sei lá, tanta coisa horrível. Vai ficar uma marca para sempre. Marca-se, de forma terrível, muita gente. Se nós não perdermos a noção da história, cada vez que houver uma situação mais complicada, vamos pensar nisso e vamos dizer, não, vamos tentar tudo para não ir para a guerra. E isso é fundamental. Que ao menos nos sirva de lição, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, que ao menos isso nos sirva de lição e não queiramos embarcar em guerras, estamos a viver, se calhar, há filósofos que dizem que estamos a viver uma guerra mundial, agora, na área da economia, na área da finança, não nos podemos esquecer disso. Temos de ter cuidado, temos de ter os olhos bem abertos, para que não se embarquem em comboios que às vezes têm consequências muito, muito complicadas. E a particularidade, como já o Zé Miguel e a Bárbara disseram, é exatamente esta coisa de ter, por exemplo, em três casos, três visões que são coincidentes e ao mesmo tempo que acrescentam coisas uns aos outros. E isso é fantástico, podermos ter essas visões. E, com certeza, quando terminar, no dia 18, quando terminar a apresentação dos nossos trabalhos, quando as pessoas começarem a falar, com certeza vamos conhecer outras histórias, com certeza vamos estar perante outras visões. E isso é fantástico, é deitar cá para fora, é, como dizia um ex-combatente, é deitar cá para fora que aprendermos a voltar a ser pessoas. Há um trabalho de construção e empenhamento pessoal muito forte na produção destas curtas e peças de teatro, que serão apresentadas em Montemor. O que nos leva a perguntar como foi construir e que impacto teve em cada um este trabalho. O Lugar em Parte Nenhuma é um filme realizado por mim e pelo João Rodrigues e foi um projeto que nós desenvolvemos inicialmente no nosso último ano da Universidade, na Escola Superior de Tecnologia e Estante de Porto Alegre. e nós tínhamos o tema para tratar migração e nós tínhamos a ideia que queríamos contar a história de alguém cuja a migração tivesse sido imposta. E aí fomos parar aos refugiados de guerra, que é um tema também muito atual para nós, com a questão que estamos a ver mais mediática da Síria, mas que se repete em imensos países que se encontram neste momento em conflito. E nós estivemos a pensar em quem é que nós poderíamos basear este filme porque queríamos fazer um documentário e como a minha mãe é uma refugiada de guerra cá em Portugal, ela veio de Angola em 1975 para cá a fugir da Guerra Civil e então achamos que era a pessoa perfeita para fazer este filme e então eu fiz uma entrevista à minha mãe que tem 45 minutos mas nós tínhamos que fazer uma curta e então editamos o que ela disse para 7 minutos e este filme para nós foi uma aventura porque apesar de ter crescido com a minha mãe e ouvir as histórias dela foi a primeira vez que eu tive houve uma descrição tão profunda daquilo que ela passou e do que ela encontrou cá e houve muita coisa dentro do meu crescimento que eu consegui perceber muito melhor depois de ouvir o testemunho dela porque a verdade é que a guerra e ela ter ter que deixar tudo o que tinha às pessoas que conhecia vir para um país que não a aceitou que juntou com outras pessoas que também estavam na mesma situação que ela e pô-los num canto teve uma marca em mim da forma que eu cresci teve uma marca na forma como eu percebo que certas comunidades são vistas e da forma como são a perceção que há sobre essas comunidades que vem em parte pelo desconhecimento desta da realidade que essas pessoas passaram e então nós descobrimos por exemplo a questão dos retornados de serem de muitas pessoas que vieram os refugiados de guerra vieram cá para Portugal são os chamados de retornados e eles não são retornados eles são angolanos que fugiram para Portugal muitos deles nunca tinham vindo nunca tinham estado em Portugal e foram cunhados assim com esse termo que agora percebo muito melhor como isso é pejorativo e diminui a experiência deles para algo que parece mais acho que é mais fácil de compreender e então o processo de fazer o filme trouxe-nos assim sinto que nos retirou um bocadinho uma pele de desconhecimento que não era forçado mas era um desconhecimento confortável para não ter não temos que lidar com esta situação que se repete não só se repete mas que espelha muito certas atitudes que são tomadas agora e então para nós para mim foi muito importante fazer este filme para me ligar mais às minhas origens para me ligar mais ao meu país que é Portugal e sinto que agora eu consigo ter um promover também um diálogo sobre este assunto muito mais educado da minha parte porque aprendi imenso no meio disto é muito interessante o que a Bárbara acabou de dizer o desconhecimento é que provoca normalmente todos os problemas quando nós conhecemos quando vamos à procura quando nos esclarecemos tornamos-nos mais compreensivos percebemos mais o enquadramento porque é que as coisas aconteceram assim a ausência o afastamento de tudo é muitas vezes o que está na origem dos extremismos que nós ouvimos falar todos os dias e depois há um outro elemento muito interessante que isto é a minha visão nós enquanto artistas temos uma tendência quando mergulhamos nas coisas somos também imigrantes vamos lá se estivermos a fazer um trabalho sério vamos lá vamos tentar perceber vamos às vezes colocar-nos na posição do outro e isso também nos ajuda a perceber não só a nossa posição mas a perceber porque é que o outro terá feito desta forma porque é que o outro terá reagido assim isso dá-nos mundo dá-nos outra visão e é uma das coisas pela qual a arte é uma coisa fantástica porque nos permite sair da nossa concha e olhar o mundo e tentar perceber de outros lados como é que a coisa funciona bom no meu caso este filme surgiu de uma forma muito rápida eu escrevi o guião que foi o meu primeiro guião que escrevi desta forma um bocadinho esquemática mas escrevi-o todo numa semana e portanto apercebi-me quando acabei de o escrever que se calhar isto já estava dentro de mim há algum tempo e esta vontade de fazer o filme foi só um pretexto para organizar as minhas ideias claro que fiz alguma pesquisa fiz aliás muita pesquisa sobre as questões também políticas eu era uma criança quando se deu o 25 de abril portanto houve muitas destas coisas que me passaram e que eu nunca tive muito tempo para refletir sobre elas e portanto obriguei-me um bocado a tentar compreender que realidade era aquela que os ex-combatentes encontraram quando chegaram o que é que acontecia a este país quais eram as mudanças políticas fundamentais que estavam a acontecer a quantidade de dúvidas a quantidade de portas que se abriam e portanto deste acreditar que vinha aí uma possibilidade de vivermos e de sermos um país muito mais completo e mais livre mais promissor e de facto os ex-combatentes aqui eram a memória de um passado recente que ninguém gostava muito de falar sobre ele e eu até compreendo que isso tenha acontecido nessa fase que essas coisas se tenham lançado para a frente e que se tenha esquecido o que a mim me parece estranho é que se tenham passado tantos anos desde que isso aconteceu e que ainda se tenha mantido durante tanto tempo a silência portanto não é tanto para mim que o silêncio me afeta apesar de ser um tema que eu descobri também dentro de mim e também descobri a minha relação com este stress post-traumático de guerra mas é mais descobris que este não consigo estou aqui um bocadinho perdido nas palavras mas é como se é como se estas pessoas desapareceram e eclipsaram-se e com elas levaram as outras todas e criou-se aqui um vácuo conveniente que a mim me parece o que falhou aqui no meio disto tudo fomos todos portugueses como é óbvio mas acho que se falhou muito em termos políticos isso é que me perturba um bocadinho que tantos governos tantos pontos de vistas diferentes tenham durante tantos anos ignorado esta questão e pronto as revoluções não são feitas de facto pelos governos são feitas pelas pessoas e portanto cabe-me a mim também como filho de um ex-combatente trazer este tema e portanto para mim foi um processo de libertação também de compreensão como dizia a barba às vezes nós vivemos as coisas e não temos tempo para as pensar o mundo é muito empurra-nos muito para a frente e às vezes é preciso parar e uma obra destas em tom de animação que leva dois anos e tal a ser feita é uma paragem significativa e eu durante dois anos andei a pensar sobre isto claro que andei a gerir também equipas andamos a gerir questões técnicas porque um filme se faz muita coisa mas o tema esteve presente e isso ainda bem que o fiz o filme A guerra tem consequências danos físicos e psicológicos fruto do passado mas que se refletem no presente nas pessoas mas também nas suas famílias no entanto ainda hoje é melindroso falar sobre este tema procuramos saber o porquê com Alfredo Brito José Miguel Ribeiro e Bárbara Oliveira Nós não temos provavelmente em Portugal muito a prática da da partilha por razões históricas se nós nos agarrarmos com atenção aos Lusíadas isso já o senhor Luís de Carmoins tocava nesse aspecto no caso da guerra colonial se formos antes até temos outros casos a nossa participação na Primeira Guerra Mundial a nossa participação na Guerra Civil de Espanha o que se passou ligado que muita gente ainda tem memória há muita gente com muita idade mas que ainda tem memória do que se passou dos racionamentos na Segunda Guerra Mundial quase não se fala disso o caso concreto da guerra colonial é claro que um dia as coisas tinham de borbulhar e vir cá para fora porquê que não se fala havia muito muitos combatentes me disseram isso havia muito um pacto de silêncio havia muitos avisos quando isto acabar não se vai contar a ninguém e não eram os as anedotas as particularidades as pequenas histórias não o que ali se passou se nós recuarmos um pouco vamos imaginar um rapaz de 20 ou de 21 anos a sair daqui com uma arma nas mãos a ter de disparar a não saber porque muita gente não sabe se matou ou não mas essa dúvida ficou lá como é que se fala disto? mesmo muitos anos depois se não há um trabalho orientado por gente que saiba para eles poderem deitar isso cá para fora o que? vai-se dizer isso na família? alguém tem coragem para dizer não sei familiar ou não sei se matei? ou se matou? como é que vai dizer isso? o problema não se pode pôr na questão desta forma se matou ou não porque muitos deles foram empurrados para circunstâncias de sobrevivência nem isso é importante não estamos a falar aqui de que houve muitas centenas de milhares de assassinos não eles entraram para uma guerra e a guerra tem essa particularidade muitas vezes não sabemos o que é que estamos a fazer estamos a defendermos em picos de adrenalina absolutamente extraordinários o que é que o que é que é preciso fazer? hoje já é difícil o professor Afonso Albuquerque fala disso era importante verbalizar ir aos poucos falando das coisas criou-se aqui um pacto de silêncio um pacto de silêncio entre quem lá esteve um pacto de silêncio que depois a seguir ao 25 de Abril havia tanta coisa a acontecer que também não se quis falar muito disso e parece que é um tema que se tornou quase desinteressante mas eu digo que foi um tema que se tornou mais proibido é quase proibido falar disso é quase que não 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 socialmente não é não é muito bem visto felizmente nos últimos anos as coisas estão a alterar-se há novas gerações há ex-combatentes e familiares e ex-combatentes que estão a dizer não é a altura de falar disto temos de ter a noção de que há muita gente que está à beira do fim e que quer falar disso e é importante porque isso é libertador e vai-lhes fazer muito bem é muito importante eu estava eu estava a ouvir Alfredo a falar do deste pacto de silêncio e estava-me a lembrar das histórias que o meu pai me conta que agora já não conta mas contava e o meu pai teve duas comissões no Ultramar as comissões eram de dois anos portanto eles iam estavam dois anos e voltavam esteve na Guiné era um sargento portanto tinha saía duas vezes por semana para manter zonas enfim no interior da Guiné zonas muito floresta enfim com muita água Guiné é um território parecido com o Vietnã nesse aspecto e e e o meu pai conta-me de quatro anos que teve na guerra se calhar dez histórias e o que me parece aqui estranho para mim como filho dele é onde é que estão as outras histórias todas nem todos os dias há histórias que há para contar dizem que tudo correu bem não há propriamente uma história mas haverá outras histórias em quatro anos o que é aquilo que me parece mais mais forte nesta 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 relação com a guerra é perceber-me também que os próprios ex-combatentes têm um pacto de silêncio com eles próprios que não que não assinaram porque não é não é uma vontade que se tem é um é um processo natural de autodefesa coloca as nossas memórias em sítios e não percebes e isso por isso se diz que é preciso falar porque temos que os ajudar e e esse desconhecido esse mundo desconhecido que cada um deles trouxe é que teria sido útil tê-los ajudado a descobrir e a relacionarem-se com ele por muitas enfim muitas mortes e muitas amarguras que estejam relacionados e se estes filmes ajudarem e se esta sessão de dia do Zé te ajudar que algumas pessoas iniciem esse processo se houvesse alguma que já inicie eu já ficarei contente e passa a Bárbara Bem, falando aqui juntando um bocadinho as pontes do Zé e do Alfredo eu sinto no meu caso a questão da a forma como eu experienciei os efeitos da guerra foi muito diferente da do Zé e dos testemunhos do Alfredo porque a minha mãe não combateu ela fugiu do conflito mas eu sinto que o silêncio que há da parte dessas pessoas que são tantas pessoas eu sinto pessoas da minha idade que eu conheço quase todos eles que eu tenho alguém da família que é chamado de retornado ou que é chamado não é até retornado mas que é um refugiado de guerra e eu sinto que não se fala sobre isso porque a última coisa que as pessoas querem quando têm uma ferida que não está curada é que alguém vá mexer nessa ferida por cima e então eu sinto que pessoas como a minha mãe e a minha mãe até sinto que está numa fase um bocadinho mais se calhar positiva porque ela consegue falar sobre isso sinto que essas pessoas como não houve alguém que as apoiasse ou não houve uma rede que as recebesse e que ajudasse-lhes a curar essas feridas que estavam muito frescas essas feridas agora sararam e então é difícil puxar o diálogo e puxar as experiências que as pessoas tiveram sobre isso e que é completamente compreensível e eu sinto que para mim é importante ouvir essas histórias e é importante saber que nós temos esse passado porque acho que me dá a capacidade de ser mais tolerante e também de olhar para as situações que acontecem agora porque pessoas que estão agora a ser feridas nesse sentido e ter outro ponto de vista em relação à experiência que elas estão a ter e eu sinto que nesta fase é importante haver diálogo para ajudar ainda as pessoas que conseguem ser curadas que certamente não são todas porque já são já é muito tempo de ter esta dor mas que ajudem as gerações a seguir a receber essas pessoas e saberem também como iniciar um diálogo sobre este tema que é pesado e é triste mas é uma realidade e acho que merece ser falado por isso e por exemplo no meu caso ter ouvido do lado da minha mãe primeiro fez com que eu ficasse muito revoltada pela forma como os refugiados foram recebidos em Portugal mas depois eu olhei para o outro lado também e percebi que as pessoas que também os receberam cá estavam eles próprios sem rede com a questão do 25 de Abril o tumulto político que havia na altura a questão dos dos combatentes que tinham também voltado então foi assim um culminar de pessoas que estavam todas em conflito e de certa forma em trauma e por isso eu sinto que este diálogo não pretende apontar dedos às pessoas por isso e que é compreensível não se ter falado essas pessoas não terem conseguido falar quando elas nunca tiveram plataforma para o fazer e eu espero que nós possamos fazer parte do movimento que ajude estas histórias a serem levadas para as gerações a seguir e para para nós termos todos um bocadinho mais de entendimento sobre o que é a guerra e sobre os efeitos que a guerra tem em toda a gente que é tocado por ela A 18 de novembro pelas 21 horas no Cine Teatro Curvo Semedo aceito o convite e venho assistir a esta iniciativa integrada no ciclo de outono 2016 numa organização dos filmes da praça com o apoio da Câmara Municipal de Montemor-Novo a entrada é gratuita da Câmara Municipal da Câmara Municipal